A opinião do senhor, quem o senhor acha que deveria sofrer impeachment hoje? Com absoluta certeza, Eduardo Cunha. Para a vida melhorar, é possível organizar, e se a gente se unir, é para o Cunha mais caro. Hoje, quem merecia o impeachment no Brasil? Cunha. Temer. Com certeza, Temer. Estaria em dúvida entre os dois, pode ser dois? Os dois, por favor. Os traidores da nação. Que só a favor de Dilma e Luna e fora Cunha. O Eduardo Cunha, porque enquanto ele estiver como presidente, ele vai continuar arquivando os processos daqueles golpistas amigos dele. Olha, com certeza, o presidente da Câmara e o vice-presidente. A minha opinião é a mesma dele, o Temer. Por quê? Porque o Michel Temer é um traidor, né? E o Cunha pela ladroagem. Devia ser o impeachment do Eduardo Cunha. Acho que o Eduardo Cunha não tem moral. Os golpistas, porque não vai ter golpe. Eduardo Cunha e o bandido Michel Temer, dois golpistas que querem destruir a democracia do Brasil. Ele já está atrasado para esse impeachment dele. Está muito atrasado. Está grande na cadeia. Rapaz, o Cunha tem que ser o cabra que, né? Ai, 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 ai. Se empurrar, o Cunha cai. Só basta dar um empurrãozinho que o bicho não fica aí, não. O povo não é povo. Fora Cunha, Rede e Rombo. O povo não é povo.